Realmente, Nova York é a cidade que nunca dorme, já são mais de meia-noite e tem uma galera aqui na rua ainda. Insano isso. A gente tá dando uma volta aqui na Times Square. Aqui tá mais pra dia do que pra noite. Muito telão, muito telão mesmo. Caramba, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é um sonho. Que loucura, que loucura. Vou filmar essa parte aqui, que é a parte que a gente tá perdido em Nova York, mal chegamos. Mas já estamos aqui andando que nem patetas. A gente não sabe pra onde que a gente tem que ir. Mas a nossa tentativa é ir no Empire State. E aí? O pateta parou, como sempre. Patetando. Nova York. Bora. Tudo lindo aqui. Tudo lindo. Ah, calma. Não parou. Tá indo. Amém. Caraca pessoal, isso aqui é tudo muito mágico pra mim e não vou esquecer não, a gente vai fechar esse vídeo hoje lá na Times Square, com um time-lapse, o melhor time-lapse de todo o canal, de todos os tempos. Música Pessoal, a única forma de poupar um pouco de fila é comprando ingressos já antes de vir pra cá, porque aí tem uma fila imensa só pra comprar o ticket, o bilhete, então a fila de segurança é igual pra todos, então já comprem seu ingresso antecipado antes de vir. Obrigado. 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 Fala aí pessoal, nossa, a gente vendo, caraca, cada prédio gigante aqui, que o pessoal chama de buildings, né, são construções, olha isso, que loucura, muito lindo, né, hoje tá ótimo, porque não está ventando e está com o clima muito bom, deve estar na faixa de 8 graus Celsius só, mas, pra quem estava em negativo, que estava com 0 graus lá em Toronto. Estamos saindo agora desse Pai State Building, cara, todo esse prédio é, é, como é que diz, esse prédio é todo feito em mármore, tudo em mármore, olha isso, perfeito, vamos? Vamos dar uma volta aqui, porque aqui está vindo, aqui está vindo, So your total is $15.80. Thank you. You're welcome. And the receipt is inside, alright? Okay. Happy New Year. Happy New Year too. Happy New Year. 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 Como a gente vai ficar aqui só três dias, tudo que estiver aberto de madrugada a gente vai tentar ir, pra aproveitar o máximo de tempo, então agora onde a gente está? Na Apple da 5ª Avenida, da 5ª Avenida, da 5ª Avenida. Vamos descer lá pra mostrar pra vocês como é que é a Apple subterrânea. Um avadorzinho aqui, aqui onde a gente vai descer as escadas. Eu não vim comprar nada aqui hoje não Porque eu já comprei lá em Miami Mas vou ver se eu sento ali na bancada Pra ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês Eu vou linkar aqui em cima O vídeo Muito show a loja, né? Só pelo fato dela ser subterrânea Eu acho muito sensacional E sempre que você descer as escadas Vai ter uns carinhas de vermelho Esperando por vocês Para serem atendidos E aí, amor? O que você achou Nova York até agora? Vimos qualquer coisa, mas Deu pra gente ver a parte principal da cidade Muito corrido Mas é tudo muito lindo E o clima também é muito bom Não tem neve Não que isso seja ruim Mas não tem neve E é um clima bem agradável Só que agora Baixou a temperatura e tá muito frio Tá encafada E tá bom Tá na faixa de 6 graus 8 Ah, vocês podem pensar que tá frio Mas lá em Toronto a gente tava pegando zero Acho que a gente chegou A gente chegou menos 5 lá em Blue Mountain A gente já pegou menos 5 lá em Blue Mountain Então assim Querendo ou não A gente se acostuma com um pouco com o tempo Aí vai pro outro lugar Que é um pouquinho mais frio Ou menos frio E a gente sente esse impacto, entendeu? Mesmo que seja na faixa de 10 graus Dá pra sentir já a diferença E aqui atrás Aqui do lado direito nosso É o Central Park Não dá pra ver muita coisa Mas a gente vai procurar um tempinho Pra dar uma volta aqui Olha pessoal Nosso hotel é nessa esquina aqui E a Times Square É bem aqui Só isso Nossa janta de hoje É o famoso hot dog Aqui de Nova York E eu pedi um arroz com frango Pessoal Deu 15 dólares Nós dois Perfeito Então não inventem Se quiserem economizar Não inventem de ir pra restaurante Porque em restaurante Vocês vão ter que pagar chips Que são as As gorjetas Fora as taxas Que tem do restaurante Que é da cidade mesmo Aquela taxa normal E aqui não A gente paga só 15 dólares no total E é uma maravilha as comidas Então é isso A gente calculou um pouquinho a mais Pra nossa janta Mas a gente vai economizar bastante Com essas comidas Na rua Até porque agora Tá tudo fechado né É Já são meia noite Meia noite E olha É Se você tiver nojinho Sinto muito Realmente Nova York é a cidade Que nunca dorme Já são mais de meia noite E tem uma galera Aqui na rua ainda Insano isso A gente tá dando uma volta Aqui na Times Square Agora É e como prometido vou fechar o vídeo deixando um time aqui na Times Square grande abraço lembre de se inscrever curtir aí o vídeo compartilhar com os amigos e até amanhã falou valeu e aí